Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma novidade que também vai agradar as pinups Guatabilha e Guatabilha. Olha só que legal, casquetes com cabelinhas. A Guatabilha é pinup gótica, normalmente ela gosta de cabelinhas, coisas pretas, daquele tipo mais gótico, gosta de música mais diferente. Alguns ícones desse estilo que servem de mudas de inspiração são a Mortícia, por exemplo, ou a Elvira das Trevas e tudo mais. Já as Guatabilha são aquelas pinups que gostam do estilo Guatabilha, que é um gênero musical bem típico de anos 50, muitas vezes é um rock meio que misturado com um pouco de country e tudo mais. Teóricamente já é só uma pinup bem anos 50, que gosta de rock a bíblha e daquela turma pinup, Elvis, Johnny Cash e tudo mais. Mas, muitas vezes, acaba vindo um pouco com o ar daquela pegada mais boquê, daquele estilo mais assim, boquê. Alguns gostam de umas cabeirinhas e umas cedinhas e umas coisas meio assim, né? Tem muita rock cabelha que também gosta de tatuagem. E eu acho que esses casquetes tem tudo para agradar algumas dessas jogabilhas também, que gostam desse estilo assim, mais rock and roll, mais cabezinho. Esse tecido aqui, ó, o Scalpa aí exclusiva, que eu até mostrei já para vocês, bandana, né? Que tem dele também, uma decisão importável. Eu separei esse desenho para colocar aqui, você pode ver, ó, tem strass, detalhes de strass, né? Atrás é assim. Esse aqui já é de um floralzinho preto, preto com flores brancas, lembra um pouquinho daquele estilo meio mexicano. Uma flor de tatetá com aquela técnica de queima, bem legal. E um calatel de cabezinha que está da mão, ó. Uma caseira. Atrás é assim. As flores das casquetes com a capilla rock and a capilla que você vai conferir na loja, são exclusividades da Renata, tá? Novidade. Esse aqui também é com aquele floralzinho preto, né? Lembra um pouco aquele estilo mexicano. Esse aqui é o estilo mexicano mais ainda, né? Esse aqui é o estilo mexicano. Ele tem essa florzinha aqui vermelha, além da testão, que ele tem essa florzinha aqui vermelha. E tem aqui uma caberinha de topete, olha só que legal. Pintado à mão com strass. Que exclusividade. A exclusividade é uma das bem feitas. Atrás, assim. Esse aqui fica até bonito para sair à noite, ó. Super legal. Um sitin preto. Dá para ver aí, ó, que ele tem um trocadinho aqui, assim, né? Um desenhozinho, né? Um sitin preto bem bonito. Tem aqui uma caveira grande, cheia de strass. Bem chique. Atrás é assim. Só estou mostrando melhor esse aqui que está no meu cabelo, né? É um outro desenho daquele mesmo tecido. São outros cabelinhos, ó. Os cabelinhos com as formas vermelhas. Esse aqui eu vou ter um lacinho de sitin preto. Para ficar diferente. E se você quiser saber mais, se tiver mais curiosidade sobre esses estilos de pina, eu escrevi um e-book com dicas sobre como montar o seu guarda-roupa, essa pina. E ele fala também sobre todos os estilos de pina. Ajuda você a identificar o seu estilo. Fala sobre a moda das diferentes décadas que deram origem à cultura pina. E o download dele é gratuito. Eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? Para vocês fazerem o download gratuito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado dos casquetes. Você pode conferir esses casquetes lá na rocha. E fala aí o que você achou. Comenta, curte, compartilha. Segue a gente no Facebook. Assina aí o canal. E fala pra gente o que você quer ver nos vídeos do blog, tá bom? Um beijo.